Opa esse O que você tá tentando fazer ai mano? Oi? O que você tá tentando fazer ai? Entrar na casa mano Tá Pra ver a casa Oxi Tem medo de morrer não mano? Tá me ameaçando? Tô mesmo? Tá loucão caralho Eu consigo entrar ó, olha aqui Palmo seu cu Nossa ele consegue entrar na casa dele Nossa olha galera Cês viram ele entrando? Cês viram? Uou Ele brilhou galera Nossa Uou Ele entrou na casa Nossa Perfeito isso Como é que é aqui viu? No mozinho ó Que isso Biozinho Eu já ouvi essa voz Tomei PD do Henrique nossa Dona Iaça Ei Quem é tu? Te interessa não também Que fudeu hein E ai rapaziada Galera Oi então Um cara me ameaçou aqui de morte Só porque eu tava tentando entrar na casa aqui Ai eu perguntei Ai ele falou o que que você tá fazendo? Ai eu falando tentando entrar na casa ué Ai ele falou ah não sei o que tem medo de morrer não? Ai eu falei cê tá me ameaçando ele e falou urto Vamos sequestrar todo mundo aqui? Ué Eu queria fazer ele de safada Mas que casa que cê tava entrando na nossa? Não é na frente da nossa O que que aconteceu galera? Perdão Então prima é o seguinte Eu tava aqui Em uma casa de uma galera Tá ligado? Ai eu toquei a campainha pra entrar na casa Pra tentar entrar na casa Ai o cara chegou em mim e falou Que que cê tá fazendo? Ai eu falei tentando entrar na casa Ai ele falou é Tem medo de morrer não? Ai eu falei cê tá me ameaçando? Ai ele sim Ixi Tem esse loco? Não sei É um loco aqui Eu queria Mano É bem tipo Mano Se você ver a picota do cara velho Eu nem levei a série a ameaça Mas eu queria sequestrar É tipo Calça jeans Camisa azul Ele usa cachecol velho Cachecol Boné pra trás Mas a barreta Pera ai É um loco Aí é foda Me pegou um pouco É E tipo Um cara que tá com ele Tá usando roupa de mamaco Mano É bem tipo Uma famíliazinha de loca sabe? Ah eu sei qual casa que é mano Que cê tá falando É cê sabe né Uhum É Acho que tipo Se o cara me ameaçou Eu posso matar ele né Ô perma Não bora Mão pra cima Vai caralho Já para levanta a mão Vai Vai Entra no carro Ó a mina passando rádio ali hein A mina passando rádio ali Bora Já entra no carro aí já Entra no carro já Tem gracinha irmão Bora Comunicação com a casa A marmata na tua cara tio Relaxa Relaxa Bora já entra aqui também Sem gracinha sem gracinha Levanta a mão Levanta a mão Vamos sem gracinha Desce do carro Desce do carro Desce do carro Oi, é preciso que alguém venha comigo aqui, galera. Ah, onde é onde? O velho tá de a pé. Vou mandar a Locke. Opa! O que tá acontecendo? Não sei não, né? Eu também não sei o que tá acontecendo, não. Mandei a Locke aí pra você. Preciso de ajuda. Ih, ih? Preciso de ajuda. Vem aqui, minha localização. Tem ninguém armado aqui, não? Relaxa. Não, meu... Não perguntei pra você mais, não. Ô, louco, tá aqui. Não consegue se acessar esse cara. Tão ignorante assim, moço? Não, tá esquecido. Pô, Amiro. Oi, oi. Tem igual a outra aí. Alguém consegue vir aqui, galera? Alguém tá vindo, né? Tamo indo, tamo indo. Peraí, peraí, tamo indo. Tô roubando o carro aqui agora. Bora, desce os dois aí, vai. Do lado, meu. Três, não vi a moça. Encontra os três ali. Mão pra cima, os três. Pô, minha que é foia. Tem muita gracinha aí. Qual que é o nome dos três? O meu é o Scobar. Scobar, Mike. E a moça? Gás. E a... Fechou. Só aguarda aí, esses três. Rapidinho. Certo. Tranquilidade. Meu, tá? Fechou. Quero fazer uma pergunta pra vocês ali. Vocês conhecem aquele cara que tava morto na frente da casa de vocês? Na verdade, não. Não conhece? Não, a gente tava dentro da casa, conversando. Não, a gente tava fora. Não, a gente tava dentro da casa, conversando, vendo... Vendo a cor de casa e tal. E aí, ele morreu como lá fora? Ah, eu já não sei. A gente saiu lá e tava morto lá e tinha dois caras que tava mortos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai de novo. Parar, ainda dá pra fazer um R.P. já. Parar, ainda dá pra fazer um R.P. já. Já já foi de novo. Nozinho aqui, acabou de voltar agora. Falou que ameaçou ele, falou que se ele entrasse na casa, o bagulho ia ficar maluco pra ele. Aí, o menino some da rádio e aí? O que aconteceu? Fala aí, né? Não é que quer saber o que aconteceu. Bora. Eu só quero o papo reto. Se você me lançar o papo reto de quem foi que matou o menino loiro lá de camiseta preta, eu deixo você sair suave. Só quero a porra do papo reto, irmão. Pô, eu não entendi muito bem a história. Porque eu tava dentro da casa na hora que aconteceu, falaram. Ah, tava todo mundo aí na casa agora, né? Eu tava dentro da casa, então. Tá, aí quando você saiu lá fora, ele já tava morto? Na hora que eu saí, tá. Tá, vocês chamaram o médico pra ajudar ele? Tem um cara lá, já. A gente ficou lá pra ajudar. Engraçado, então, é que ninguém fez nada, então. Sabe o que é engraçado? Posso falar? É que um menino meu chega na rádio e fala assim, olha, um cara de vestido de pé grande, sei lá, e um de camiseta azul, ameaçou eu porque eu fui entrar numa casa na região. Ele falou que eu ameaçei ele? É, falou que vocês iam matar ele se ele tentasse entrar na casa. Eu tô falando eu mesmo, eu, direto. Tu conseguiu a moto? Não é? Eu e o quê? Foi, falou, falou de você, de um vestido assim. Falou de vocês dois, mano. Então, eu tô mentindo. Ela me revistou, pô. Ela me revistou, nem arma eu tenho, mano. Como que eu vou matar o cara? Mas você tava numa casa, né? Você podia ter guardado. E tinha a cara armada de vocês lá. Mas se você quiser ir lá e entrar na casa, você pode nem copiar a gente nem lá, não? Eu tô dizendo que um menino meu falou as características de vocês dois e eu encontro ele morto. O que você acha que eu vou pensar? O engraçado é que eu tava mobiliando a casa lá dentro, pô. E fazia a maior conta que eu tava... Eu saí da casa na hora que ele já tava desmorrado. Por que você tava correndo, irmão? Já que você não deve. Quem não deve, não deve, não. Eu tava correndo aonde, cara? Já que vocês não seguiam, por que o menino de vocês começou a agirar? Eu nem vi o carro de vocês. Você é cego, então você não tava esperando a... Ah, vai tomar no... Ah, para, meu. Calma também, meu irmão. Calma aí, dança. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa, o que é, galera? Ah, o teu parceiro tá estressado? Não, pô, eu tô... Tipo assim, nós três aqui, tava de tranquilo lá, pô. Eu tava vindo pegar o carro lá na galera. Agora, se você for parar pra pensar a lógica, quem atingiu em vocês? A gente tá com três pessoas aqui, ó. Não, é que você tá na lógica, não. Eu acredito num menino meu. E se ele me passou a informação de vocês dois e ele apareceu morto, não tem o que eu pensar, entendeu? Acabou de reviver o que morreu aqui, pô. Tá certo. Não, tá certo, mas acontece que agora, se você só for acreditar nele também, ele não vai sair daqui, né? Mas você acha que eu vou acreditar alguém da minha família ou é alguém que eu acabei de conhecer? Não, não sei, pô. Você tem que acreditar nos dois lados, né, pô? Tipo assim, a gente tá lá de suave, a gente não fez nada, mano. Tava suave, não fez nada. E vocês, num momento, ameaçaram ele? Falou que alguém lá ameaçou ele? Vocês viram ele vivo? Mas como é que eu vou ameaçar uma pessoa sem arma, sem faca, sem nada? Você não viu ele vivo antes? Não, lógico que não. Eu não. Não vi ele vivo não. Tava dentro da casa. A gente tava dentro da casa. A gente comprou aquela casa recente. A gente tava mudando. Ela até mudou o nome, o nome não... A cor da casa. Eu tava dentro da casa mudando a cor, a gente saiu. O cara que deu o tiro lá? Ó o cara. Quem que morreu? O que morreu. O que deu o tiro em vocês? É. É o que morreu. É o Mac. Nome, nome... Mac não é nome, nome. É o Mac. O nome dele é Mac. Qual que é o telefone dele? Não, eu não tenho. Posso pegar o celular aqui? Eu não tenho, não tenho, não tenho. Não, pra ele precisar. Não, você não vai pegar. Eu tenho o Metropeak dele, vê se tem. Como que é o Metropeak dele? Sabe por que essa história de vocês não bate, mano? Sabe por que você tava passando no rádio? Sabe por que essa história de vocês não bate, viado? Por que ele falou a característica certinha de vocês dois, mano? Mas como que a história não bate? A mina, na hora que eu cheguei lá, rendiu esse daqui. Ela saiu correndo, passando rádio. Aí veio outro cara dando tiro. Aí ele falou... Porque do lado vocês me sequestrou. Ela pensou que vocês iam fazer alguma coisa comigo. Sim, mas todo mundo mascarado, né? Óbvio que eu ia passar rádio. Eu estava todo mundo mascarado, com arma na mão. Óbvio que você ia passar rádio. Vocês não estão devendo. Medo de morrer, você não tinha, né? É assim, a sua vida vale isso. Você vê todo mundo. Máscara aí, armado. Você passa rádio? Caralho, moça. Gostei. Tava lendo porra nenhuma mesmo, hein? Não vai adiantar nada nós falar. Que nós não vamos mudar a cabeça. Se vocês iam fazer, vocês iam fazer, velho. Vai mesmo. Eu queria que você chegasse com a verdade aqui. Mas pelo visto, você não tá tendo um homem de falar a verdade na cara, entendeu? E nós tá tentando, velho. Nós tá tentando. O teu parceiro não acredita. O outro parceiro não acredita. Você não acredita. É, porque é engraçado. Não acredita porque nós sabemos que você tá mentindo, porra. Então, como é que nós vai trocar a ideia? Então, como é que nós vai trocar a ideia? É, mano. Como é que nós vai trocar a ideia? Se o cara ameaçando ele, nós chega lá. Tavam vocês dois lá parados igual dois trouxas e o cara tá caído no chão. Você quer que eu acredite em você como? Me fala. Ó, me explica. Você acha que mesmo se nós tivéssemos matado o cara, nós ia estar na frente da casa lá esperando fazer o quê? Pai, não sei se ele não ia aparecer lá. Às vezes você é burro, você sente pra isso, tá ligado? Pode ser matado em qualquer jeito. Ele escorregou numa banana lá e desmaiou, então. Mas tinha dois caras lá na frente com ele, pô. Calma aí que eu tô falando. E aí, como é que fica? Calma aí que eu tô falando. Deixa eu falar primeiro e depois você fala. Certo. O bagulho é o seguinte. Vocês podem ter matado ele no soco. Vocês estavam em bondão lá. Vocês podem ter grudado o menino na covardia, entendeu? Vocês podem ter feito tudo quanto é coisa com o moleque. Eu queria trocar a ideia na moral. Se vocês tiverem chegado aqui que nem homem, falado, pô, não sei que o menino tentou invadir a casa aqui, a gente achou isso mesmo, matamos. Pronto, vocês iam ser homem de assumir o bagulho. Pelo visto, vocês não tá sendo o bagulho. Vocês estão falando os bagulho aí que não bate. Ele passou a causa de vocês. E é isso mesmo, mano. Se vocês tivessem sido homem de assumir o que vocês seis, tá ligado? A conversa podia ser diferente, mano. Papo reto. Cadê? Vamos embora, pô. Vamos embora, pô.